Tá, mas acreditar na empresa não vai mudar a tua vida. Acreditar na tua oportunidade não vai mudar a tua vida. Ah, os produtos são maravilhosos, eu amo esses produtos, não vai mudar a tua vida. Entenda bem, cara, o papo aqui é reto e sem curva. Você precisa fazer o que tem que ser feito, senão você não vai ter resultado. Ah, mas tá difícil por causa disso, disso, daquilo. Deixa eu te falar uma coisa já nesse negócio, tá? Acordar uma ou duas horas mais cedo, dia de fechamento, três horas, quem sabe, pra programar teu dia, antes que os teus clientes acordem. Você vai acordar antes que eles. Se você não tá fazendo, é porque não é fácil pra você. Você tem alguma trava nessa área? Agora eu te pergunto aqui, nessa hora, nessa hora eu te pergunto. Sem hipocrisia, galera, qual o difícil você escolhe? Qual o difícil você escolhe? É difícil fracassar e é difícil ter sucesso. Qual o difícil você vai escolher? Você quer escolher o difícil do fracasso ou você quer escolher o difícil do sucesso? Você tem que tomar essa decisão, cara. Nessas horas que a chave vira. É nessas horas que você coloca o seu couro em risco. É nessas horas que você se entrega por uma meta. E pra quem tá vendo de fora, é estranho até. Mas pra você que tá sentindo ardeia aqui dentro, Se você sente um frio na barriga, assim como eu tô sentindo agora, falando pra vocês aqui, Eu nunca fiz isso na minha vida. De pegar, abrir uma live pra falar do meu fechamento. De uma explosão de vendas, cara, de um fechamento explosivo. De puxar 3, 4, 5 mil reais no último dia do mês. Eu nunca fiz isso. Primeira vez na vida. Você acha que não dá um frio na barriga aqui? Claro que dá. Mas eu prefiro arriscar o difícil do sucesso do que a dificuldade do fracasso, da comodidade. Então eu falo isso pra que você bata um recorde amanhã. Você tá tendo a oportunidade de tomar uma decisão e bater um recorde de vendas amanhã, cara. Sabe? Acorda pra vida. Chega de ficar fazendo o mesmo volume. Chega de atender o mesmo tanto de clientes. Chega de fazer as mesmas coisas no fechamento do mês. Faça uma explosão. Faça um fechamento explosivo. Primeira coisa que você faz. Toma a decisão, cara. Usa essa oportunidade pra provar pra você mesmo que você tem uma capacidade que nem você sabia. Ó, a oportunidade de você fazer um fechamento explosivo é a oportunidade de você provar pra si que você é capaz. Quando você prova pra você, pode vir o cara, o papa, pode vir o cara, quem quiser. A hora que você acredita em você mesmo, ninguém tira essa crença. Ninguém. Pode cônjuge olhar com o zóio torto, pode parente olhar com o zóio torto, pode patrocinador olhar com o zóio torto. Você não quer saber, cara. Não interessa quem tá te olhando torto. Não interessa quem tá te desacreditando. Não interessa se uma pessoa te desfalou ali, ai, falou mal do teu negócio. Falou mal do produto. Ai, não gostou do cheiro. Cara, ó, você tá focado. Quando você prova pra você mesmo que você é capaz, você fala, cara, beleza. Você tem o direito de não gostar. Mas eu não tenho. Não tenho como mudar a sua opinião. Mas eu tenho como achar alguém que gosta. Tchau e bênção. Próximo. 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 Próximo.